O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, Tragédia em Família, em Governador Valadares, onde uma mulher de 67 anos foi parar na delegacia de Polícia Civil. A idosa é suspeita de assassinar o filho de 48 anos. Na região leste, vários órgãos públicos, entre eles prefeituras e polícia militar, lançam a campanha Maio Amarelo. Comando da Polícia Civil lança cartilha de segurança escolar em todo o estado. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.